Olá, eu sou Paulo Henrique Gonçalves Portela, professor de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, Direito Internacional do Trabalho e de Proteção Internacional dos Direitos Humanos e nesta semana estarei com as senhoras e com os senhores no programa Saber Direito da TV Justiça com o curso Tópicos de Direito Internacional. Resolvemos trazer nesta semana alguns assuntos de interesse para o campo do estudo do chamado Direito das Gentes, como também é conhecido o Direito Internacional. Trouxemos alguns temas que serão tratados com a possível brevidade, não pretendemos aqui esgotá-los, mas pretendemos aqui trazer os principais tópicos relativos a cada um desses assuntos. Na primeira aula, por exemplo, falaremos da ONU, ONU que sempre chama a atenção por seu papel no mundo que ainda permanece um pouco conturbado, no mundo que ainda convive com o fenômeno da guerra, com o fenômeno da falta de proteção à dignidade da pessoa humana, com questões relativas à dificuldade de solucionar pacificamente as controvérsias e, portanto, órgão que vai ter enorme importância dentro do estudo do Direito Internacional. Aqui conosco, o Manuel, a Rissandra e o Dalton, que no momento oportuno, mais próximo do final da aula, trarão algumas perguntas para ampliar aquilo que foi tratado aqui na nossa aula. Para qualquer dúvida posterior, qualquer comentário, qualquer contato, sempre com o e-mail saberdireito.stf.jus.br. Ao escrever sobre esta aula, não se esqueçam de indicar o nome do professor e a matéria para facilitar o encaminhamento da mensagem para que eu possa respondê-la com a maior brevidade possível. Vamos agora, então, ao começo da nossa matéria. Vamos agora, então, falar da Organização das Nações Unidas. O primeiro ponto, quando se fala de ONU, é a necessidade de lembrar que o Direito Internacional, ao contrário do Direito Interno, é um direito de coordenação. É um direito em que não há ainda, a não ser em experiências muito localizadas, sobretudo dentro da União Europeia, a figura do Estado supranacional, a figura de um governo acima dos governos. E é nesse contexto, diferente, portanto, do Estado Nacional, diferente, portanto, do âmbito interno em que nós temos o governo central, o governo nacional, que opera o Direito Internacional. Como assim? O Direito Internacional é construído não a partir da ordem superior de um governo, não a partir da ordem superior de uma estrutura central, mas sim a partir da coordenação entre os Estados soberanos e outros atores que atuam na sociedade internacional, como, por exemplo, as organizações internacionais. Estes identificam os problemas, discutem soluções possíveis para os problemas e acertam formas de solucionar esses problemas, formas essas que, por vezes, vão tomar a forma de tratados, que serão a principal fonte do Direito Internacional, ou, às vezes, vão tomar a forma de outros instrumentos, como declarações, como resoluções, bem como tantas outras peças que se encontram no Direito Internacional. Então, este é o primeiro passo para entender o fenômeno da ONU. A ONU não vai ser um governo mundial. A ONU vai ser, na realidade, um centro de articulação institucionalizado, organizado, para tratar de determinados problemas que nós vamos indicar aqui quais serão. Também deve-se dizer, em relação à ONU, antes de mais nada, que a ONU é não exatamente apenas uma estrutura. Ela é também uma espécie de associação de Estados ao redor de determinados princípios, ao redor, melhor dizendo, de determinadas vontades, de determinados interesses que pretendem alcançar. Não se deve entender a ONU apenas, portanto, como uma estrutura de pensamento, como uma, ou melhor, como uma estrutura, uma pessoa jurídica, órgãos, pessoal, prédios. Não. A ONU é mais do que isso. A ONU é uma convergência ao redor de certos princípios e de certos interesses a serem alcançados na ordem internacional. É também importante dizer, por fim, antes de começar a ONU, apenas para fins didáticos, apenas para fins de que possamos melhor localizar a ONU dentro do direito internacional, é bom definir o conceito de organização internacional. Organização internacional, que é uma entidade criada e composta por Estados soberanos, com órgãos permanentes e personalidade jurídica própria, que tem o objetivo de permitir a cooperação entre seus integrantes em temas de interesse comum. Ou seja, nós temos uma entidade, nós teremos realmente uma estrutura institucional que será criada por Estados soberanos, que formarão parte da organização, a financiarão e, por vezes, também serão os responsáveis pelas decisões que serão tomadas dentro da entidade. Teremos uma organização que terá personalidade jurídica própria, ou seja, capacidade de contratar, capacidade de demitir funcionários, de ter funcionários em seus quadros, capacidade de celebrar tratados, de assumir direitos, contrair obrigações, exigir o cumprimento dessas obrigações, etc. A organização internacional, ela também terá uma permanência, ela não será uma estrutura ad hoc, ela não será uma estrutura temporária, ela será uma estrutura que permanecerá em funcionamento durante um prazo indeterminado e terá um objetivo a ser definido pelos seus próprios membros. O principal objetivo da organização é dar ordem à cooperação internacional, é dar uma maior institucionalidade à cooperação internacional, é fazer com que a cooperação internacional tenha uma certa previsibilidade, tenha encaminhamentos institucionais, tenha órgãos aos quais recorrer, tenha pessoas com quem se conversar. É mais ou menos a diferença entre dentro, por exemplo, vamos usar um exemplo bem coloquial, dentro de um curso de direito, entre reclamar dos problemas do curso de uma maneira informal, um dia um aluno vai reclamar, outro dia vão dois alunos, outro dia vai uma turma, outro dia um funcionário, ou reclamar por meio de um centro acadêmico ou por meio de um representante de turma, ou seja, é uma previsão de um esquema voltado a permitir, facilitar, a tornar previsível o tratamento de um certo tema. Essa é a organização internacional e essa vai ser, portanto, a ONU, uma estrutura voltada a tornar previsível, institucional, mais clara o tratamento de um certo problema, de certos temas que a ONU vai indicar. A ONU teve um antecedente, a Liga das Nações, também conhecida como Sociedade das Nações, que funcionou entre 1919 e 1945. Toda a estrutura da Liga das Nações, bem como seus princípios, bem como seus objetivos, muito se assemelha à estrutura da ONU. Entretanto, a Liga das Nações funcionou em um outro momento histórico, um momento mais difícil, um momento da ascendência dos totalitarismos e um momento em que ainda havia muita desconfiança em relação ao direito internacional, como desconfiança. Até hoje o direito internacional é uma ferramenta que limita a soberania dos Estados. Sim, a soberania não é ilimitada, a soberania não é absoluta. Isso deveria parecer muito natural a qualquer operador do direito, a qualquer pessoa que estuda direito na atualidade, visto que nós vivemos na época em que a limitação do poder é uma das referências básicas do direito. Não se pensa hoje no poder de nenhuma entidade como um poder ilimitado. Nos anos 20 e 30 do século passado, não havia essa percepção. Pelo contrário, havia a percepção de que o direito internacional configurava intervenção indevida nos assuntos internos do Estado. Percepção que, aliás, permaneceu durante muito tempo e que ainda permanece em certos setores, quando, sobretudo, se escuta em alguns países, quando se queixa, por exemplo, que há violações dos direitos humanos em alguns países e as autoridades desses países respondem que o tratamento dos direitos humanos é assunto interno do Estado. Pois, muito bem, se percebeu que esse mundo de Estados totalmente, digamos, imunes a qualquer controle externo não era um mundo bom. Pelo contrário, era um mundo que, entre outras coisas, gerou a pior guerra da história, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, foi nesse contexto que a Liga das Nações acabou sucumbindo e foi a partir dos escombros da Liga das Nações, que surge em 1945, a Organização das Nações Unidas, ONU, com sede em Nova Iorque, Estados Unidos da América e tendo como principal referência para toda pessoa que quer estudar a Organização das Nações Unidas, a Carta das Nações Unidas, Carta da ONU, que é o tratado que criou a organização, que estabeleceu os seus princípios, os seus objetivos, a sua estrutura, o seu modo de funcionamento e que, repito, não se pode estudar a ONU sem se estudar a Carta das Nações Unidas. Que, de resto, é um instrumento jurídico de leitura muito fácil, muito agradável e, pela natureza dos fatos tratados pela ONU, também um instrumento de leitura muito ligada ao cotidiano, muito ligada a quem lê jornal, revista, vai perceber logo o quanto a Carta da ONU tem a ver com a realidade mundial, quem é leitor diário, cotidiano dos portais da internet vai ter a mesma percepção, então é uma leitura muito agradável, recomendo para aqueles que querem estudar a fundo a Organização das Nações Unidas. Por que a ONU foi criada? Já foi um pouco dito aqui, mas há uma pista melhor da criação da ONU no próprio preâmbulo da Carta das Nações Unidas. Lá, os países que fundaram a ONU, que foram, sobretudo, os países aliados na Segunda Guerra Mundial, incluindo o Brasil, dizem que, fundamentalmente, criaram a ONU pensando em quatro coisas. Primeiro, num mundo sem guerras, num mundo que não precisasse viver novamente o flagelo das guerras, e eu lembro que, em 1945, nós tínhamos uma geração que atravessou duas guerras mundiais. Segundo, um mundo em que todos os problemas fossem solucionados de forma pacífica, um mundo em que a solução pacífica de controvérsias, que não era a regra no passado, passasse a ser a regra. E eu lembro aqui que, no passado, durante vários séculos, a guerra era o direito internacional, ou o direito internacional era a guerra, em outras palavras. A guerra era praticamente o único meio de solução de controvérsias previsto, tanto que o direito internacional mais antigo se dedicava, sobretudo, a regular o fenômeno da guerra, coisa que começa a mudar no século XIX. O mundo pensado pelos fundadores da ONU foi também um mundo em que os direitos das pessoas estariam garantidos. Pensou-se nisso por quê? Porque se pensou que somente no mundo onde as pessoas tivessem a garantia do direito à vida, a garantia do direito à liberdade, em suma, a sua dignidade, a proteção da sua liberdade religiosa, da sua liberdade de expressão, da sua liberdade de associação, somente esse mundo seria um mundo de paz. E, por fim, se pensou que era hora de o mundo trabalhar em conjunto, que são muitos os problemas em comum aos povos. Então, o mundo que nasce a partir das Nações Unidas é um mundo que se pretende ser um mundo mais cooperativo. E isso é também uma dica a todos os que estudam o direito internacional. O direito internacional é um fenômeno cooperativo. O direito internacional traz às relações internacionais uma visão que nem sempre é a visão que mais aparece, porque quando se fala em relações internacionais, se fala muito em poder, se fala muito em interesse, mas também há o aspecto cooperativo do qual o direito internacional vai ser uma das principais manifestações. Quais são os objetivos das Nações Unidas? Esses objetivos estão, sobretudo, sintetizados no artigo 1º da Carta das Nações Unidas. E podem ser resumidos em quatro. Promover a paz. Promover relações amistosas entre as nações. Promover a cooperação internacional e promover a proteção dos direitos humanos. Sobre esses quatro pontos, breves comentários. Primeiro, a promoção da cooperação dos direitos humanos, que é uma excelente resposta àqueles que disseram que a ONU fracassou. A ONU não fracassou, pelo menos nesse ponto, porque a ONU colocou na agenda internacional o tema da proteção da dignidade humana. Dentro da ONU saíram, pelo menos, 20 tratados de direitos humanos sobre temas muito caros ao nosso cotidiano, como o direito das mulheres, como o direito das crianças, como a proibição da tortura, como a vedação da discriminação racial. Temas ligados à proteção da vida, à proteção da liberdade, à proteção da propriedade, da segurança, aos direitos no âmbito do processo, a educação, à saúde, tudo isso nasce de dentro das Nações Unidas. Toda essa preocupação entra para a agenda internacional a partir do trabalho da ONU. Esse é um comentário importante a se dizer e aí chamar a atenção aos estudiosos do tema Direitos Humanos. Vocês não podem deixar de estudar o Sistema Global de Direitos Humanos, que é o sistema de tratados que nasce dentro das Nações Unidas. De qualquer maneira, mais um comentário sobre a promoção da paz e a promoção das relações amistosas entre as nações, temas altamente correlatos. Aqui vale uma leitura de parte do artigo 1º da Carta das Nações Unidas, que diz que um dos objetivos da organização é manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura de paz e chegar, por meios pacíficos e em conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz. Cabe também uma observação adicional, uma leitura, melhor dizendo, do dispositivo da Carta das Nações Unidas, ainda no artigo 1º, sobre a promoção das relações amistosas entre as nações. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal é outro dos objetivos das Nações Unidas. Duas coisas. Número 1, a guerra não é mais meio aceito de solução de controvérsias. No final do século XIX, a guerra era ainda vista como o último meio aceitável. Hoje, nem isso. A solução das controvérsias deve ser pacífica. E aí eu sugiro aos estudiosos que leiam os artigos 39 a 51 da Carta das Nações Unidas, mais os artigos 33 a 38, que darão uma pista sobre como vão funcionar esses mecanismos de solução de controvérsias. Além do mais, a força só pode ser utilizada em duas hipóteses. Número 1, a hipótese aqui claramente delineada, o do emprego coletivo da força em nome da paz. Ou seja, os estados podem, articulados dentro da ONU, autorizar que um terceiro estado ou uma força de outros estados, uma força de estados, melhor dizendo, ou que uma força de paz da própria ONU possa agir diante da ameaça de guerra ou diante da eclosão de um conflito armado. Essa vai ser uma das duas únicas hipóteses de uso da força nas relações internacionais. A outra hipótese é a do artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que diz respeito ao direito que tem o Estado de se defender de uma agressão, direito esse que só perdura, porém, até o Conselho de Segurança tomar alguma medida a respeito. A Organização das Nações Unidas age também de acordo com certos princípios, que são os princípios que constam do artigo 2 da Carta das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas que define, nesse dispositivo, o número 1, que a ONU vai agir de acordo com o princípio da igualdade jurídica entre os estados, o qual, porém, vai ser relativizado quando falarmos de veto daqui a pouco. As Nações Unidas vão também agir baseadas no respeito ao direito internacional. Vejam o que diz o dispositivo. Todos os membros, a fim de assegurarem para todos, em geral, os direitos e vantagens resultantes de sua qualidade de membros, deverão cumprir de boa fé as obrigações por eles assumidas de acordo com a presente Carta. Que obrigações são essas? São as obrigações do direito internacional. Obrigações que não podem, número 1, violar a Carta das Nações Unidas, obrigações que terão esse viés de cooperação, obrigações que terão essa ideia de juntar os estados ao redor de interesses comuns. E deverão cumpri-las de boa fé. E o direito internacional é o direito da boa fé. O direito internacional é um direito, como eu falei, de coordenação, em que os estados soberanos, por exemplo, não só identificam os problemas, mas também discutem o que fazer em relação a esses problemas, definem o que fazer e assumem a obrigação de fazer e o fazem, e devem fazê-lo de boa fé. Boa fé que é um dos princípios básicos do direito internacional. A ONU, como já ficou bem claro, também vai ter como princípio a solução pacífica de controvérsias, também vai ter como princípio a proibição do uso da força nas relações internacionais, salvo nas hipóteses que eu agora apontei, a cooperação entre os povos e, finalmente, dois princípios muito interessantes. Primeiro, o caráter cogente de suas normas. No geral, o direito internacional como um todo é um ramo do direito em que as normas só valem para os estados soberanos, por exemplo, que aceitaram cumpri-las. Em outras palavras, um tratado internacional só vai valer para o Brasil, na medida em que o Brasil aceite cumpri-lo por meio do processo de elaboração de um tratado internacional. Entretanto, há algumas exceções que começam a surgir. Já existe, de uma maneira ainda inicial, ainda pendente de alguns esclarecimentos maiores, a ideia de normas imperativas de direito internacional. também conhecida como Ius Cogens, J-U-S espaço C-O-G-E-N-S, Ius Cogens. Ou seja, a ideia de que algumas normas encarnam valores superiores e que exatamente por encarnarem esses valores superiores, devem ser cumpridas sob pena de a humanidade perder algo que lhe é muito valioso. Sob pena de os seres humanos perderem a sua dignidade, sob pena de ocorrer um dano ambiental, por exemplo, que cause a destruição da vida humana total ou quase que total, sob pena de haver uma guerra que acabe com a humanidade. Ou seja, são normas muito caras à humanidade. E a ideia de Ius Cogens vai se refletir exatamente aqui no artigo 2 da Carta das Nações Unidas, quando se estabelece que a organização fará com que os Estados que não são membros das Nações Unidas e que, portanto, não se comprometeram com suas normas, hajam de acordo com esses princípios em tudo quanto for necessário a manutenção da paz e da segurança internacionais. Ou seja, se um Estado, mesmo não tendo concordado com as normas da ONU relativas à proibição do uso da força, se ele utilizar a força, a comunidade internacional ao redor das Nações Unidas poderá vir a agir. Por fim, o artigo 2, parágrafo 7º da Carta das Nações Unidas mantém a noção de soberania nacional. Os Estados continuam soberanos. Vejam só, nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução nos termos da presente Carta. Como se deve interpretar esse dispositivo? É um dispositivo que continua assegurando aos Estados o direito à sua autodeterminação, o direito a definirem livremente os rumos do desenvolvimento da sociedade que governam. Entretanto, cabe ressaltar que esse princípio deve ser lido à luz de um outro princípio da Carta das Nações Unidas, o princípio da cooperação internacional. Ou seja, os Estados poderão agir, mas não poderão agir de modo a dificultar o desenvolvimento de outro Estado, de modo a terminar por intervir na esfera soberana de outro Estado. É mais ou menos o que ocorre no campo dos direitos humanos, quando um direito tem como limite fundamental o direito de outro. Não se pode exercer o direito, por exemplo, à liberdade de expressão, de forma, a título de exemplo, a manchar a honra de outra pessoa. A mesma lógica vale para este dispositivo que acabamos de ler. E é isso, fundamentalmente, que nós devemos nos lembrar sempre que estudamos direito. Direito é um sistema. Uma norma deve ser lida à luz de outra. Uma norma não pode ser lida de uma maneira fundamentalista, como se só ela existisse. Ditas essas palavras sobre os objetivos e os princípios da ONU, a gente se pergunta como esses objetivos e esses princípios serão alcançados. Isso ocorrerá a partir do trabalho dos órgãos das Nações Unidas. É interessante notar, e isso vale para orientar o estudo de qualquer organização internacional. Você que vai terminar essa aula e vai estudar, por exemplo, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, ou vai estudar o funcionamento da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Todas as organizações internacionais criam a sua própria estrutura, de acordo com os interesses a serem defendidos. Mas todas têm uma estrutura que é básica, composta. Número um, de um órgão plenário, do qual participam todos os membros da entidade. Segundo, de um órgão mais executivo, do qual só participam alguns Estados membros da entidade. E, por fim, um órgão de caráter administrativo, que vai não só cuidar da administração da entidade, de sua estrutura, do seu pessoal, mas cujo chefe vai ser também o principal representante da organização. A ONU segue essa lógica, acrescentando, porém, uma série de outros órgãos. Nós não apresentaremos aqui todos os órgãos da ONU. Nos limitaremos a esses três órgãos principais, bem como a um que será objeto de uma breve menção no final, que é a Corte Internacional de Justiça. O órgão plenário da ONU é a Assembleia Geral, regulada pelos artigos 9 a 22 da Carta das Nações Unidas. Como órgão plenário que é, a Assembleia Geral reúne todos os membros das Nações Unidas, que aqui trabalham de acordo com o princípio da igualdade jurídica. Ou seja, dentro da Assembleia Geral da ONU, cada Estado terá direito a um voto. Não haverá voto qualificado, como há em outras organizações internacionais, sobretudo aquelas organizações de caráter financeiro, quando o número de votos é calculado de acordo com o capital que o Estado aporta à organização. Não haverá também o direito a veto. A Assembleia Geral da ONU reúne-se anualmente em Nova Iorque, em sessões que começam em setembro e que contam sempre em sua abertura, como primeiro discurso, o discurso do representante brasileiro. Normalmente, a senhora Presidenta da República, no atual governo, ou o Ministro das Relações Exteriores. A Assembleia Geral pode se reunir extraordinariamente, sempre que necessário, em Nova Iorque ou em outra sede. São muitas as funções da Assembleia Geral. Fundamentalmente, posso sintetizá-las em duas grandes funções. Há uma função muito importante para os objetivos da organização, que é chamar a atenção do Conselho de Segurança para situações que possam configurar risco à paz ou que possam já configurar ruptura da paz. Essa função, cabe ressaltar, ela é função básica das Nações Unidas. E aqui, eu quero destacar desde logo a figura do Conselho de Segurança da ONU, que vai ser o principal órgão responsável por essa função e que vai, portanto, contar com os principais poderes dentro da organização, como nós vamos ver logo, logo, daqui a pouquinho, daqui a poucos minutos. A Assembleia Geral terá outra grande função, é uma função muito curiosa. A Assembleia Geral tem o poder, a competência de cuidar de qualquer assunto que caiba dentro da Carta das Nações Unidas. E a Carta das Nações Unidas, como nós falamos anteriormente, é muito ampla. Ela quer conseguir a cooperação internacional. Cooperação internacional em quê? Em temas de interesse da humanidade. Então, qualquer tema que interesse à humanidade pode recair na seara da ONU e, portanto, na seara da Assembleia Geral das Nações Unidas. Por fim, a Assembleia Geral da ONU tem algumas funções mais específicas, como, por exemplo, votar o orçamento da organização, deliberar sobre a entrada, suspensão e a expulsão de novos membros. Cabe aqui ressaltar que nunca um membro foi suspenso ou expulso da ONU, apesar de que condição para ser membro da ONU é ser um Estado amante da paz, e nem sempre alguns Estados, isso é muito claro, nem sempre alguns Estados são exatamente amantes da paz, mas até hoje as Nações Unidas não perderam nenhum membro. Cabe até ressaltar que a Liga das Nações também sofreu muito com essa perda de membros. O Brasil, por exemplo, deixou a Liga das Nações em 1926, a União Soviética, então, a União Soviética foi expulsa, a Alemanha deixou, os Estados Unidos nem participaram. Então, era uma estrutura frágil, se nós considerarmos o direito internacional como direito de coordenação, era pouca gente coordenando, e era gente sem tanta capacidade de agir coordenando, era um Estado soberano sem tanta capacidade de agir, já que nos anos 30 os principais países do mundo não estavam na Liga das Nações. Então, a ONU, apesar de todas as dificuldades, de todos os pesares, jamais um Estado foi suspenso ou expulso da ONU. A Assembleia Geral, ela também tem um papel de deliberar acerca das eleições, ou seja, candidaturas a cargos dentro das Nações Unidas, como cargo de secretário-geral, como os cargos de juízes da Corte Internacional de Justiça, e, por fim, é dentro da Assembleia Geral que se negociam os principais tratados. As deliberações da Assembleia Geral, no geral, tomam a forma de recomendações a serem normalmente aprovadas, quando essas recomendações têm um teor importante, são recomendações ditas importantes, por dois terços dos membros da Assembleia Geral, pelo voto favorável de dois terços dos membros da Assembleia Geral. Agora, é importante destacar a natureza jurídica dessas recomendações. Elas não têm caráter vinculante do ponto de vista jurídico. São recomendações de caráter mormente político. Agora, podem os Estados decidir cumprir essas recomendações para colaborar com a Organização das Nações Unidas? É interessante notar que, no Brasil, as recomendações da ONU podem ser cumpridas de diversas maneiras. Elas podem, por exemplo, inspirar a elaboração de uma lei, podem, por exemplo, inspirar a elaboração de uma política pública em algum campo, mas podem também ser cumpridas por decreto. Houve, há poucos anos, uma recomendação dirigida à proibição do comércio com a Coreia do Norte por conta do envolvimento daquele país com a fabricação de armas nucleares, o que é proibido para os Estados que não eram nuclearizados à época da feitura do TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear. Houve essa proibição do comércio e o Brasil determinou, por meio de decreto presidencial, a proibição do comércio de empresas brasileiras com a República Democrática da Coreia. Pode até se questionar, e onde fica o princípio da reserva legal? Como uma vez, um brilhante aluno que eu tenho me perguntou. Eu lembro a vocês que, no Brasil, os tratados dos quais o Estado brasileiro faz parte, esses tratados são incorporados ao direito interno, onde ganham, em regra, o status de lei ordinária, há exceções no campo do direito tributário e exceções no campo dos direitos humanos, que nós teremos oportunidade de tratar em uma das aulas do nosso curso. Então, nós já temos uma lei, uma lei que tem determinados princípios, regular a participação do Brasil nesse esquema, Nações Unidas, de promoção da paz. Então, o decreto vai só dar aplicabilidade a essa lei, como, de resto, tanto acontece cotidianamente no Estado brasileiro, está certo? Em todo caso, algumas decisões da Assembleia Geral, como, por exemplo, sobre a entrada e a admissão de novos membros, a admissão do orçamento, ou melhor, a aprovação do orçamento, são decisões 100% vinculantes, mas isso é muito óbvio. Por fim, uma nota bastante estranha para os alunos de direito internacional, que coloca em xeque o princípio da igualdade jurídica. E a nossa ideia não é aqui mostrar algo perfeito, a ONU não é perfeita, a ONU é retrato de um mundo, um mundo em que também há esquemas de poder, um mundo em que também há interesses envolvidos. A ONU é uma tentativa de colocar o direito internacional a serviço de um mundo mais cooperativo. Mas há algumas coisas que podem violentar princípios da própria ONU, como o princípio da igualdade jurídica. E é essa norma que eu vou dizer agora, que é uma dessas normas muito criticadas pela doutrina. É a norma do artigo 12 da Carta da ONU, que estabelece que, enquanto o Conselho de Segurança estiver exercendo, em relação a qualquer controvérsia ou situação, as funções que lhe são atribuídas na presente carta, atenção, a Assembleia Geral não fará nenhuma recomendação a respeito dessa controvérsia, a não ser que o Conselho de Segurança solicite. Ou seja, quando o Conselho de Segurança trata de um assunto qualquer relativo à promoção da paz e da segurança internacionais, deve a Assembleia Geral se manter silente, a não ser a pedido do Conselho de Segurança da ONU. Passamos agora à análise do Conselho de Segurança da ONU, do principal órgão das Nações Unidas, voltado à proteção da paz e da segurança internacionais. Os interessados no estudo do Conselho de Segurança devem ter como foco principal os artigos 23 a 32 da Carta das Nações Unidas, bem como os artigos 33 a 52, em que vai se delinear o funcionamento do chamado Mecanismo de Segurança Coletiva das Nações Unidas. Ou seja, a forma pela qual a comunidade internacional dentro da ONU reagirá a situações de ameaça à paz ou de eclosão de um conflito armado. O Conselho de Segurança vai ter o perfil daquele órgão mais executivo da ONU. Ele vai contar com uma composição bem menor, apenas 15 Estados-membros, 10 membros não permanentes e 5 membros permanentes. Como funciona isso? Cinco dos membros do Conselho de Segurança da ONU são membros permanentes desse órgão, ou seja, fazem parte dessa estrutura desde a fundação da ONU em 1945. São eles Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia, sucedendo a antiga União Soviética. Os nomes desses Estados repousam na própria Carta das Nações Unidas. Os 10 outros membros são Estados eleitos para períodos de dois anos, sem direito à reeleição para o período subsequente. São eleitos pela Assembleia Geral, que adota, ainda que informalmente, o último critério é de repartição geográfica. Ou seja, os 10 membros do Conselho de Segurança da ONU, os 10 membros não permanentes, se retratarão um pouco. As diversas regiões do mundo, haverá membros africanos, haverá membros da América Latina, nesse sentido o Brasil sempre aparece como um dos membros não permanentes do Conselho de Segurança, etc. Dentro do Conselho de Segurança são tomadas, portanto, importantes decisões para a proteção da paz e da segurança internacionais. Essas decisões são tomadas, quando não são importantes, por maioria simples. Quando são importantes, é necessário o voto de pelo menos nove dos 15 Estados membros desse órgão. Com um detalhe, dentre os votos favoráveis, deve haver o voto favorável dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Caso Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China, Rússia, pelo menos um desses Estados vote contra, esse Estado está exercendo o chamado direito ao veto, direito esse que afasta a aprovação de qualquer deliberação. Ou seja, supondo que dos 15 Estados membros do Conselho de Segurança, 14 votem a favor de uma determinada deliberação, e apenas a França vote contra, a deliberação não estará aprovada. Detalhe, a abstenção não funciona como veto. Ou seja, se o Estado se abstiver de votar, se abstiver de dizer sim ou não, isso não terá nenhuma relevância e a votação seguirá normalmente e poderá uma determinada deliberação ser aprovada, independentemente do silêncio desse Estado-membro. Como funciona o Conselho de Segurança da ONU? O Conselho de Segurança da ONU, que tem a proposta de um funcionamento permanente, começa a trabalhar diante de uma situação de instabilidade internacional ou diante de uma situação em que a guerra já aconteceu. Esse tipo de situação, qualquer pessoa que acompanha a mídia, infelizmente, continua a acontecer. Se é verdade que nós não tivemos uma terceira guerra mundial, também é verdade que os conflitos armados continuam a acontecer, que situações de tensão não são exatamente algo, digamos, incomum dentro da sociedade internacional. Nós vivemos no Brasil, que é um país que não tem guerras com vizinhos há praticamente quase 150 anos, mas outros continentes não têm a mesma sorte. Então, temos inúmeras crises nos últimos anos. A contar a crise de Ruanda em meados dos anos 90, os problemas na ex-Yugoslávia durante toda a década de 90 do século passado, agora mais recentemente, a crise na Síria, problemas no Líbano, tivemos a guerra civil em Angola, tivemos a guerra contra o terror, mais exatamente no final dos anos 90 tivemos a guerra do Golfo. Ou seja, muitas histórias para contar e muito Conselho de Segurança para trabalhar. O Conselho de Segurança não para, porque sempre está acontecendo alguma coisa e a solução pacífica de controvérsias ainda não é uma regra adotada em todas as partes do mundo, apesar das determinações da Carta da ONU. Diante de uma controvérsia, cabe ao Conselho de Segurança inicialmente estudar a controvérsia e deliberar acerca de seu caráter. O Conselho de Segurança é que vai deliberar se há ou não ameaça à paz, há ou não um rompimento da paz. Diante de uma situação de instabilidade, poderá o Conselho de Segurança emitir, em primeiro lugar, recomendações a respeito, para tentar a solução da maneira menos drástica possível. No segundo momento, o Conselho de Segurança poderá até chamar os Estados para negociar, poderá propor medidas provisórias, poderá continuar a propor recomendações. Mas, se o conflito continuar, aí o Conselho de Segurança poderá tomar medidas mais drásticas. Leio aqui o que diz a Carta da ONU. O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver, e aí acrescento eu ainda, o emprego de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. E aí vem as medidas que serão utilizadas antes do uso da força. Estas poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos ou de qualquer outra espécie, e o rompimento das relações diplomáticas. Foi o que aconteceu com a Coreia do Norte, como eu falei agora há pouco. Foi o que aconteceu com a Líbia, nos anos 90 do século passado, quando foi feito um bloqueio aéreo à Líbia. Nenhum avião poderia viajar à Líbia, nenhum país aceitava aviões provindos da Líbia. Tudo isso com o intuito de fazer com que o Estado, que esteja agindo para tirar a paz de outro, que esteja agredindo outro, possa parar com a agressão. Mas, se isso não funcionar, aí é o jeito que o Conselho de Segurança decidir acerca do emprego de forças armadas. Essas forças armadas poderão ser de dois tipos. Número um, poderão ser forças de paz da ONU. Forças que serão compostas não por soldados que a ONU tenha. A ONU não tem soldados, mas serão compostas por soldados dos Estados-membros da ONU que decidirem cooperar com a organização. Uma outra possibilidade é a ONU autorizar o uso da força por um grupo de Estados ou até mesmo por uma organização regional, como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou a OEA. Essa é a outra possibilidade. Aqui configura, então, as possibilidades lícitas do uso da força nas relações internacionais. Está certo? A propósito, o Conselho de Segurança não impede a existência de estruturas regionais, como a OTAN e a OEA, desde que essas estruturas, ao agirem militarmente, ajam com a autorização do Conselho de Segurança, o qual, porém, estimula essas organizações a tentarem todas as formas possíveis de solucionar o conflito sem envolver o uso de força armada. E há muitas outras, há todos os mecanismos de solução de controvérsia da Carta da ONU, como a negociação, a conciliação, a mediação, a arbitragem e até a decisão jurisdicional, como uma ou outra saída, hoje já possível, no direito internacional. Por fim, ainda pensando nos órgãos das Nações Unidas, na estrutura básica, nós temos a Secretaria-Geral, que é o órgão de caráter administrativo da organização, que vai cuidar de uma grande estrutura que está espalhada ao redor do mundo. A ONU tem sede em Nova Iorque, tem uma sede europeia em Genebra, uma sede africana no Quênia, em Nairobi, capital do Quênia, e tem as representações ao redor do mundo, tem todo um pessoal a seu serviço. Tem muita gente a serviço das Nações Unidas ao redor do mundo. Essa estrutura precisa ser cuidada e vai ser cuidada pela Secretaria-Geral, cujo chefe é o Secretário-Geral da ONU, eleito por um mandato de cinco anos, para um mandato de cinco anos, renovável por igual período, eleito pela Assembleia-Geral da ONU a partir de uma recomendação do Conselho de Segurança da ONU, e ele vai ter três funções básicas, teremos a oportunidade de delinear um pouco melhor agora, que são, número um, a função administrativa, número dois, a função de representar a ONU, quando o secretário Ban Ki-moon, o coreano que atualmente está à frente das Nações Unidas, dirige, se dirige a uma reunião internacional, ele está falando como o principal funcionário das Nações Unidas. E, por fim, uma função diplomática, ele também tem a função de chamar a atenção do Conselho de Segurança para algum problema que, porventura, exista na ordem internacional e também o papel de mediar, conciliar, tentar trazer os Estados a uma situação de uma melhor, do melhor tratamento de uma controvérsia. A ONU tem muitos outros órgãos, temos o Conselho Econômico Social, o ECOSOC, temos o Conselho de Tutela, que foi muito importante no período de descolonização, e temos a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Deve ser estudado, sim, por aqueles que se interessam pelo direito internacional, por ser um exemplo de tribunal internacional, e, por ora, o mais bem acabado exemplo de tribunal internacional, que pode apreciar qualquer controvérsia envolvendo o direito internacional. Os estudiosos da Corte Internacional de Justiça devem procurar o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é um tratado que veio a estabelecer o que é a Corte, quantos são seus juízes, que são 15 eleitos pela Assembleia Geral da ONU para mandatos de 9 anos, qual é a sede da Corte, que é a cidade da Aia, na Holanda, atualmente conta a Corte com um juiz brasileiro em sua formação, o doutor Antônio Augusto Cansado Trindade, como já contou, por exemplo, com o ministro Francisco Rezek, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. A Corte Internacional de Justiça vai ter apenas dois aspectos interessantes que eu gostaria de destacar. Primeiro, ela tem a típica competência de um tribunal, que é a competência contenciosa, ou seja, de processar e julgar estados, ou melhor, por conta de supostas violações do direito internacional. E é importante destacar isso, a Corte Internacional de Justiça é uma corte que julga estados, ela não julga indivíduos. Os indivíduos, por exemplo, serão julgados pelo Tribunal Penal Internacional quanto ao cometimento dos chamados crimes internacionais. Mas a Corte Internacional de Justiça não, só julga estados e só pode ser acionada por estados. Mas a corte também tem uma competência consultiva, que é a de emissão de pareceres sobre matéria de direito internacional, que podem ser solicitados pela Assembleia Geral da ONU, pelo Conselho de Segurança, ou por uma lista de organismos especializados das Nações Unidas, como a Unesco, por exemplo, como a Organização Mundial da Saúde. É uma competência diferente, mas que tribunais internacionais costumam ter. Por fim, a corte não tem jurisdição automática sobre os estados. A corte, ela não é como uma corte interna. Qualquer pessoa que está no Brasil pode ser processada pelo judiciário brasileiro. No direito internacional, essa não é a regra. A Corte Internacional de Justiça segue essa regra. A regra segundo a qual nenhum estado é automaticamente jurisdicionável perante uma corte internacional, ou seja, o estado tem de aceitar ser julgado, tem de aceitar ser réu. Como isso pode acontecer? Primeiro, a partir da previsão em um tratado de que o estado seja julgado pela Corte Internacional de Justiça em caso de controvérsia. Segundo, a decisão de estados em conflito, de levar o conflito à corte, de levar a controvérsia à corte para lá solucioná-la. Terceiro, o estado pode ser processado e pode aceitar. No caso, o cérebro caso envolvendo a presença na Embaixada do Brasil em Honduras do ex-presidente Ernesto Celaya, presidente hondurenho deposto, o Honduras assinou com a possibilidade de processar o Brasil. Isso poderia ter acontecido, o Brasil poderia ter dito, sim, vamos ao processo. Acabou não acontecendo nenhum processo, acabou não acontecendo nada disso. E, por fim, a forma típica de aceitação da competência de uma corte internacional para julgar um estado é a aceitação da cláusula facultativa de jurisdição contenciosa. A partir da aceitação dessa cláusula, fica o estado sujeito a ser réu, independentemente de consentimento posterior. O Brasil ainda não aceitou essa cláusula no âmbito da Corte Internacional de Justiça. Se o Brasil tiver de ser processado lá, ou haverá uma previsão em um tratado, ou o Brasil decidirá levar a controvérsia para lá com outros países, ou o Brasil terá de aceitar ser processado. Não confundir com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um outro foro, cuja cláusula facultativa de jurisdição contenciosa o Brasil já aceitou. Então, essas são, em síntese, as informações principais sobre a ONU. Muito se pode dizer sobre as Nações Unidas, mas isso nós poderemos fazer agora com as perguntas dos colegas que nos honram aqui com a sua presença. Por favor. Professor, qual o papel do secretário-geral na consecução dos objetivos das Nações Unidas? A pergunta sobre o secretário-geral foi colocada porque já se aventou no passado a possibilidade de algumas altas autoridades brasileiras, mais exatamente o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de ocuparem esse cargo. Então, fica sempre aquela pergunta para a sociedade brasileira. O que é o cargo de secretário-geral? Nós tivemos aqui um pouco, uma pequena panorâmica do que é esse cargo, falando do seu papel administrativo e do seu papel representativo. O secretário-geral é o principal funcionário da hierarquia de funcionários da ONU. Entretanto, o principal papel ao qual eu gostaria de dar muito destaque agora é o papel da promoção da paz e da segurança internacionais, é o papel da promoção dos objetivos da ONU. Nesse sentido, o secretário-geral da ONU poderá, como já falei, chamar a atenção do Conselho de Segurança para uma situação que, para ele, configure a ameaça à paz e à segurança internacionais, poderá se envolver diretamente ou por meio de seus representantes em negociações internacionais, poderá aproximar as partes, poderá propor soluções e agirá também como pessoa que, por meio das declarações políticas que fará o tempo todo, dentro de discursos, dentro de declarações, agirá como pessoa que estará propagando o tempo todo e defendendo o tempo todo os princípios da ONU, os objetivos da ONU, as metas que a ONU pretende alcançar. Portanto, não é uma função irrelevante, pelo contrário, é uma função extremamente relevante se considerarmos todas as dificuldades que uma organização internacional pode enfrentar num mundo que ainda é muito conturbado. Pergunto se ainda há alguma pergunta. Ainda tem, professor. Qual a importância da ONU na formação e no funcionamento do Sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos? Muito obrigado. Essa pergunta é de fundamental importância. A gente não pode se esquecer que a proteção dos direitos humanos é, número um, tema prioritário no âmbito internacional. E quem diz isso não é só a Carta das Nações Unidas, são inúmeros tratados posteriores, são inúmeras declarações políticas posteriores, são inúmeras manifestações de governos no mundo inteiro, mostrando a importância desse assunto. É a posição da sociedade civil internacional, das redes sociais, em relação à necessidade de proteger os direitos da pessoa humana. Qualquer pessoa que consulte uma rede social vê isso, vê o quanto as pessoas estão preocupadas com a dignidade da pessoa humana, não importa onde ocorra o fato. Uma pessoa que está aqui em Brasília pode estar preocupada com a situação de uma pessoa que tenta simplesmente protestar lá em Damasco, capital da Síria. E isso vai para as redes sociais, isso vai para as salas de aula, isso vai para as conversas entre amigos. É um assunto a qual a humanidade atribui muita importância. Qual a importância e a ONU? Onde é que ela entrou nessa importância? A ONU, número um, como eu falei para vocês, trouxe o tema para a agenda internacional. Antes da ONU, havia muito poucos tratados voltados à proteção dos direitos humanos. Digamos que esse sistema ainda estava sendo construído, graças, por exemplo, ao direito humanitário, que surge no final do século XIX, graças à ação da Organização Internacional do Trabalho no âmbito laboral, graças à herança da doutrina cristã, a herança do judaísmo, a inúmeras heranças da humanidade, já havia alguma coisa. Mas é a ONU que traz uma maior sistematização a todo esse conhecimento e avança no sentido de negociar muitos tratados de direitos humanos daí para frente. É como eu falei, o Brasil, ou melhor dizendo, já há cerca de pelo menos 20 tratados de direitos humanos sobre temas muito importantes, muito caros para o nosso dia a dia. O último foi o tema da proteção dos portadores de deficiência, a Convenção de Nova Iorque de 2007, negociada dentro das Nações Unidas. Há também uma convenção sobre o tema do migrante. Há inúmeros assuntos caros ao dia a dia da vida das pessoas que foram negociados lá dentro da ONU. E a ONU cria também estruturas para garantir esses direitos. A estrutura a qual eu atribuo mais destaque político é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que tem o papel justamente de supervisionar toda a ação da ONU nesse campo. Mas há uma pletora, um sem número de órgãos menores dedicados a proteger os direitos garantidos em determinados tratados que atuam no dia a dia dessa proteção. Nós temos o Comitê dos Direitos Humanos, nós temos o Comitê contra a Discriminação Racial, o Comitê contra a Discriminação contra a Mulher, tema caríssimo à sociedade brasileira, o Comitê contra a Tortura, o Comitê sobre os Direitos da Criança, o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E vários desses comitês, exceto o Comitê sobre os Direitos da Criança e o Comitê para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, recebem as chamadas petições individuais. Podem receber denúncias vindas de pessoas que moram no Brasil, denúncias essas que surgem a partir de violações dos direitos garantidos nessas convenções. Essas pessoas que querem fazer essas denúncias devem observar alguns requisitos. Devem, primeiro, procurar esgotar os recursos da jurisdição interna brasileira. E apenas quando esses recursos forem esgotados e o seu direito não for reparado, é que poderão recorrer a essas estruturas, observando também a necessidade, não só de esgotar os recursos internos, mas também de evitar a chamada litispendência internacional. Ou seja, evitar recorrer a mais de um órgão ao mesmo tempo ou recorrer novamente ao outro órgão depois de ter obtido a resposta de um órgão anterior. Então, abre-se a partir desses órgãos toda uma série de possibilidades. E órgãos esses que são da ONU. Ou seja, a ONU abre a possibilidade de as pessoas buscarem reparações, novas possibilidades de as pessoas buscarem reparar os direitos que foram aqui violados. Normalmente, esses órgãos, cabe ressaltar, atuam por meio de recomendações, mas essas recomendações têm uma força política e moral muito importante dentro do campo da proteção da dignidade humana. Ou seja, é muita coisa. Então, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Não poderia antes deixar de resumir a aula sobre a Organização das Nações Unidas. Não poderia deixar de lembrar a vocês que a ONU é uma organização internacional, é, portanto, uma forma institucionalizada de cooperar, é uma forma institucionalizada de promover a cooperação entre os povos. A ONU tem como principais objetivos a promoção da paz e da segurança internacionais, a promoção de relações amistosas entre os povos, a promoção da cooperação internacional, especialmente a promoção da cooperação em matéria de proteção dos direitos humanos. São vários os princípios que inspiram a ONU. Igualdade jurídica, proteção, ou melhor, fé no direito internacional, compromisso com o direito internacional, solução pacífica de controvérsias, proibição do uso da força, caráter cogente de suas normas, soberania nacional, limitada, porém, aos ditames de um outro princípio, que é o princípio da cooperação internacional, a cooperação entre os povos. Os três principais órgãos da ONU são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança e a Secretaria Geral da ONU, a Assembleia Geral, órgão que reúne todos os membros da entidade e que pode tratar praticamente de qualquer assunto relativo à organização, aos interesses da organização, o Conselho de Segurança, que terá a principal responsabilidade pela manutenção da paz e da segurança internacionais, operando o Mecanismo de Segurança Coletiva da ONU, e a Secretaria Geral, órgão administrativo da ONU, temos também a Corte Internacional de Justiça, que pode julgar casos envolvendo o direito internacional. Para qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer consulta, contate a TV Justiça, saberdireito.stf.just.br, que nós teremos o prazer em lhe dar a devida resposta que permita que se amplie o conhecimento tratado aqui dentro dessa aula. Se quiser rever as aulas, é só acessar www.tvjustiça.just.br. Assistam outras aulas da TV Justiça, toda uma série de assuntos interessantes para o operador do direito e para o cidadão são passados aqui na tela da TV Justiça. Aguardo vocês para a próxima aula, quando falaremos de privilégios e imunidades diplomáticos. Agradeço pela atenção. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto